Olá povo combeiro! Olá! Eu sou a Francine e eu sou o Doug e nós somos o Tommy Kitchen porque em qualquer lugar você pode cozinhar. Hoje nós vamos fazer uma receita super refrescante para o verão que na Itália se chama Caprese. E para vocês que já nos assistem, obrigado por estar assistindo lembre-se de deixar o like, compartilhar com os amigos. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo se inscreve, deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que é muito importante para a gente e vamos para o vídeo! Então pessoal, para Caprese nada mais do que vocês vão precisar, é super simples, vocês só precisam de uma mozarela, pode ser, seja de búfala ou mozarela normal. Isso é uma opção para uma ou duas pessoas. Exato. Só corta em rodelas, depois tomate igual, tomate limpinho, corta ele em rodelas assim. Sim, é uma opção, na verdade eles usam na Itália como antipasto, mas pode ser uma refeição. Sereb é a entrada no caso, no Brasil, né? Sim, é a entrada. Que na Itália eles ainda comem o antipasto, o primo e o secondo, que seria a entrada, um primeiro prato, que seria um carboidrato, um macarrão, um risoto e depois como terceiro prato eles pegam uma carne. Então é muito usado como entrada esse prato, porém é para ser uma refeição, a gente muitas vezes acaba jantando só isso, então é muito gostoso também. E depois a única coisa que se faz é... A gente prepara. Se coloca no prato um tomate e uma mozarela, um tomate e mozarela, um tomate e mozarela, um tomate e mozarela, um tomate e mozarela. Pode-se usar o pesto que a gente usou, porque o basílico ele é feito para isso, um pouco de sal e pimenta, um pouco de sal e pimenta. E como eu falei, vai umas folhinhas de basílico fresco, diretamente da albre. E é isso pessoal, essa é a nossa caprese. A famosa caprese italiana. Temos que descobrir porque se chama caprese. Produção, fica com vocês, mostra para o povo como é que se chama a caprese. É isso. É isso. A hora da verdade. Agora a nossa hora da verdade. A gente corta. O tomate com a mozarela. E primeiro para a gatinha. Muito bom gente. Super simples e muito bom. Sim, é um prato super fácil de fazer. Dois ingredientes. Três porque tem o basílico também. Façam, vale a pena. Super saudável, gostoso, refrescante. Ótima receita para o verão. Mais uma vez, obrigado por assistir. Obrigado pelo carinho. Deixa o like e vamos para o próximo. Um grande abraço. Tchau.